Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso da Loja Virtual do Zero. E na aula de hoje eu vou ensinar pra você como personalizar o rodapé da sua loja na plataforma da Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando esse nosso curso. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login. Então basta clicar e agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. E agora já dentro no painel de controle do Shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda e aqui vai ter a opção de loja virtual. Então nós iremos clicar em cima dela. Com isso seremos direcionados pra página de temas e o que nós vamos fazer aqui na opção onde está escrito tema down, que é o tema atual, nós iremos no lado da direita e clicaremos no botão personalizar. Com isso então seremos direcionados pra dentro da página de personalização do nosso tema e o que nós vamos fazer aqui para editar o rodapé, podemos descer a tela até o final e aqui no final então terá o nosso rodapé. Pra acessar ele basta vir na esquerda no menu lateral, descer a tela e até o final vai ter a opção rodapé. E para editar basta então a gente clicar em cima do ícone do rodapé e ao clicar ele vai expandir, vai mostrar alguns blocos e no lado da direita também vai mostrar as configurações. Aqui nas configurações do rodapé temos bastante coisas que a gente pode editar. A primeira coisa é o esquema de cores, então você pode escolher a cor do seu rodapé com a palheta de cor da sua loja. Então você pode escolher qual vai ser as cores. Tem a opção de assinatura de e-mails, então se você quiser mostrar a função para as pessoas poderem se inscrever na sua lista de e-mail vai ter essa opção. Eu vou desativar, não recomendo deixar no rodapé, não é algo atrativo principalmente para uma loja virtual de dropship. Temos a opção seguir no shopping, que aí a gente precisa fazer uma configuração dentro do Shopify. Então se habilitar ou desabilitar a princípio não vai mudar em nada, então recomendo deixar desabilitado mesmo. Em seguida tem a opção de ícones de redes sociais e aqui você pode escolher exibir os ícones ou não. Para exibir os ícones a gente vai ter que fazer uma configuração que é adicionar os links das nossas redes sociais. Então a gente já vai fazer isso em seguida. Então vamos deixar marcado a opção de seletor de país e região. Então caso você trabalhe com um sistema de vender para mais países, você pode estar habilitando o seletor de países barra região. Porém você também precisa realizar a configuração da função do mercado dentro do Shopify. Como eu não utilizo, eu vou desativar. Em seguida tem a mesma questão que é o seletor de idiomas. Caso sua loja tenha mais de idiomas, você também pode habilitar o seletor de idiomas e ele vai mostrar aqui no rodapé. Porém como eu não tenho, também vou desativar. Em seguida tem as fórmulas de pagamento e aqui você pode exibir os ícones de pagamento. Porém esses ícones de pagamento aqui, eles são referentes aos sistemas de pagamento, aos gateways configurados dentro do Shopify. Então se você utiliza, por exemplo, um checkout Cart Panda, um checkout YAMP que vai aceitar as principais bandeiras, ele não vai exibir aqui. Então por exemplo, no Shopify por padrão vem o PayPal, então aqui mostra o ícone do PayPal. Então eu vou desabilitar e aqui a gente depois futuramente consegue estar adicionando os ícones personalizados das principais bandeiras de cartões aqui do Brasil. Como Mastercard, Visa, Elo e principalmente boleto e Pix, porém a gente faz pelo código e não vai fazer por essa função de pagamento. Tem a opção de link para as políticas que você pode habilitar e ele já vai puxar automaticamente do sistema de políticas, porém eu vou deixar desabilitado. E já vou mostrar como você vai fazer de uma outra forma manual. Também tem o espaçamento da margem superior. Então aqui você pode decidir qual o espaçamento que a margem vai ficar entre o rodapé e o bloco acima. Então você pode remover e deixar no espaçamento. Ou pode aumentar o espaçamento e vai deixar uma boa margem entre o rodapé e o bloco acima dele. Eu vou deixar o padrão que é 40. Em seguida nós temos o preenchimento da seção, que seria onde começam as informações. E o espaçamento entre o começo do rodapé e o fim. Então aqui você pode mexer para estar alterando o preenchimento conforme você preferir. E eu vou deixar 32 para os dois. Agora abaixo, no lado da direita nós temos o botão chamado configurações do tema. Podemos clicar e aqui ele vai abrir então diversos campos para preenchermos com as nossas redes sociais. Então aqui são os ícones. Então você pode colocar a URL da rede social que você quer e ele vai mostrar. Então tem a opção do Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, Twitter, Pinterest, Snapchat, Tumblr e Vima. Então você pode escolher o que preferir. O que você vai fazer é simplesmente pegar e editar a URL da sua loja. Eu vou usar aqui a URL de exemplo do Shopify. Porém do seu lado você vai usar a URL do seu Facebook, do seu Instagram. Então eu vou colar aqui. E com isso ele já vai aparecer o ícone das redes sociais. Então ele apareceu o Facebook e você pode fazer a mesma coisa com o Instagram e com o resto das redes sociais que você quiser. Então por exemplo eu vou colocar aqui Facebook, Instagram, Youtube e TikTok. E aí claro como eu falei aqui essas redes sociais eu coloquei apenas de exemplo. Do seu lado você vai colocar as suas redes sociais. E ele vai mostrar então aqui abaixo os ícones das redes sociais no seu rodapé. Com isso as configurações principais para o rodapé são essas. E agora nós vamos ter que configurar cada coluna manualmente. Então as colunas elas ficam abaixo do rodapé. Então aqui a gente clicou em rodapé e ele expandiu para cada coluna. Então cada coluna aqui seria uma seção, então um bloco. E as colunas a gente pode clicar em adicionar coluna e ele vai exibir o tipo da coluna que a gente pode colocar. A gente pode colocar um menu, informação de marca, um texto e uma imagem. E aí com isso você vai configurar conforme achar melhor. Vai botar as informações, as configurações e principalmente os dados da sua empresa. E na ordem que você quiser isso aqui não é obrigatório. Porém eu vou criar uma ordem que eu acho que é muito bom. E se você quiser você também pode seguir do seu lado. Porém você pode se aventurar e configurar conforme desejar. O que eu vou fazer aqui é vir nesses três blocos e deletar eles. Então eu vou vir aqui no primeiro bloco e no lado da direita inferior. Vou clicar em remover bloco e eu vou deletar os três para a gente poder começar do zero. Então ao deletar sumiu aqui o rodapé. Então eu vou clicar em adicionar bloco. E o primeiro bloco que eu vou escolher vai ser um texto. Ao selecionar então ele vai mostrar aqui no meio. E também ele vai se redimensionar para a quantidade de bloco que a gente tem. Então eu só tenho um bloco, ele vai aparecer no meio. Conforme eu for adicionando os outros blocos ele vai alinhando certinho em formato de coluna. Então aqui é basicamente um título e o texto em geral. O que eu vou fazer aqui no lado da direita eu vou preencher as informações do texto. Então o título nesse caso eu vou colocar quem somos. E abaixo eu vou colocar um texto referente de quem somos aqui da empresa. Então eu coloquei um texto de exemplo. Somos uma loja online que oferece o melhor para nossos clientes. Onde você pode comprar no conforto da sua casa. Então esse é um exemplo aqui. Texto que você pode colocar no caso seria um exemplo aqui na barra de quem somos. Na próxima coluna então eu vou adicionar um bloco. E aqui eu vou adicionar novamente um texto. Porém esse texto vai funcionar um pouco diferente. Aqui vai ser um texto com links. Para criar links dentro da sua loja você tem duas maneiras. Como eu vou mostrar agora e através dos menus que eu também já vou mostrar para você. Então aí você pode utilizar o que preferir. Essa tática que eu vou mostrar agora é utilizar os links com as próprias tabelas de texto. Então o que eu vou fazer é simplesmente no título alterar para central de atendimento. E aqui onde está o campo de subtexto que seria as informações. Eu vou colocar uma página em cada linha. Então primeiro vou colocar política de privacidade. Política de troca e devolução. Políticas de segurança. E por fim assistência técnica. Então isso aqui seria basicamente um menu. Cada linha dessa é uma página. E agora como é que a gente coloca o link em cada página. Para colocar o link a gente vai selecionar cada linha. Todas as palavras da linha. Então por exemplo aqui política de privacidade. E ao selecionar aqui em cima vai ter o botãozinho de inserir link. Ou você pode clicar CTRL mais K do seu teclado. E ao clicar em inserir link. Ele vai mostrar então aqui o texto que você inseriu. E mais o campo de link. E aqui no campo de link você pode clicar. E adicionar qualquer link dentro da sua página. E você também pode colocar manualmente o URL de uma página. Então o que você vai fazer aqui é colocar por exemplo as páginas do seu site. Claro aqui ainda não tenho todas as páginas do meu site criado. Então você pode criar o rodapé. Primeiro para ter uma noção de como vai ficar. E depois você pode criar todas as páginas de política de privacidade. Política de troca. Política de segurança. Entre em contato. E depois voltar aqui e estar colocando as URLs certinhas. Então eu vou colocar por exemplo apenas a URL do meu site. Então eu vou colocar http.2.0. barra barra. A URL do meu site. E por exemplo se eu tiver alguma página de política de privacidade. Eu posso colocar a barra pages. Que é o sistema de página. E colocar a política. Traço de privacidade. Por exemplo. Então aqui ele vai adicionar uma página de política. De privacidade. Que foi criado no meu Shopify. No caso como eu não tenho criado. Então eu vou deixar apenas a URL do meu site ainda. Mas como eu falei. Aí você pode começar a fazer e botar todas as páginas que você quer aqui e conforme você criar, você vai colocando o link delas no rodapé sem problema. Então após você digitar a URL da página que você quer, você pode clicar em cima com o ícone aqui da setinha e ele vai então linkar. Em abaixo você também pode colocar o título do link, que seria utilizado para acessibilidade, então se alguém acessar o site com a função de acessibilidade e também o SEO. Então você pode colocar, por exemplo, política de privacidade, traço o nome do seu site, aí fica o seu critério. E também tem a opção de abrir esse link em uma nova janela e quando alguém clicar ele vai abrir uma nova aba do navegador e não vai sair da sua página. Recomendo deixar essa opção ativada para ninguém fugir do seu site principal se você colocar o redirecionamento para uma página externa. Então com isso eu vou vir do lado da direita e vou clicar em inserir. Após sair você pode ver que agora ficou o texto em azul sublinhado e aqui na central de atendimento ficou sublinhado mostrando então que é o link e se eu colocar o mouse vai permitir para clicar nele e nos textos abaixo não, mas nele sim. Então você pode fazer com todas as páginas conforme você for criando elas na sua loja. Na assistência técnica eu vou fazer também, então eu vou clicar em inserir link e agora na opção do link se eu clicar ele vai exibir então diversas funções de páginas internas no meu site e ao invés de colocar o URL a gente pode escolher uma página. Para isso então você pode escolher a página aqui através do menu, então eu vou escolher a opção de páginas. E ao clicar em página ele vai listar todas as páginas criadas e disponíveis na sua loja e no meu caso por enquanto só tenho a entre em contato, então eu vou clicar em cima e ele vai adicionar essa página entre em contato. Então a gente ao invés de colocar o URL, colocou uma página interna do nosso site. Você pode habilitar a função de abrir esse link e uma nova janela também e em seguida clicar no botão inserir. Então esses dois métodos que você tem para linkar um conteúdo ao texto, então uma página interna ou uma URL externa. Então eu vou deixar esses dois do meio aqui sem linkar porque eu ainda não tenho essas páginas, porém aqui para ensinar já deve ter funcionado. E vamos passar para o próximo bloco. O próximo bloco então eu vou vir no lado da direita, adicionar bloco e dessa vez eu vou adicionar um menu. Adicionar um menu é basicamente a mesma função que a gente fez aqui na central de atendimento, porém dessa forma é manual e você tem mais controle das URLs e no menu você consegue configurar também de uma maneira bem eficiente. Então o que nós vamos fazer é vir aqui depois de adicionar um menu do lado da direita, alterar o título e o título eu vou colocar como por exemplo categorias e abaixo vai ter o menu. Por padrão ele vai utilizar o menu do rodapé, então aqui no menu do rodapé já tem o botão pesquisar e a gente pode inserir os ícones que a gente quiser. Então aqui no menu do rodapé a gente pode vir abaixo no botão alterar, clicar em cima e alterar menu. Ao clicar em alterar menu ele vai mostrar todos os menus disponíveis na sua loja e você pode selecionar algum menu que você queira para ficar nessa aba. Então os menus você pode configurar vários menus e colocar em diversas partes do seu site. No meu caso eu não tenho nenhum menu chamado categorias, então o que eu vou fazer é criar um novo menu. Então para isso nós vamos clicar aqui em cima no botão criar menu, então basta você clicar. Com isso seremos direcionados para a página de criação do menu. Aqui no título eu vou colocar como categoria. Então o título vai ser categorias e nos úteis do menu eu simplesmente vou clicar no botão adicionar item de menu. O nome, a gente vai botar o nome da nossa categoria. Então aqui eu vou botar exemplo camisetas e para selecionar as categorias que seriam as coleções, eu vou clicar no botão aqui onde está o link, clicar na barra de pesquisar. Ele vai abrir um menu, vou vir na opção coleções e aqui ele vai mostrar todas as coleções que temos na nossa loja. Então eu vou selecionar a opção que eu botei o nome, então seria camisetas. Em seguida clicar no botão à direita adicionar. E agora eu vou fazer esse exatamente o mesmo processo com todas as categorias. Então a coleção seguinte eu vou botar como canecas, selecionar a coleção de canecas e clicar em adicionar. Vou adicionar novamente um novo item, vou colocar como roupas, vir na opção de coleções e selecionar o campo de roupas e clicar no botão adicionar. E após adicionar todas as categorias desejadas, eu vou clicar novamente no botão adicionar itens de menu e aqui no nome eu vou colocar como ver todas. E no link eu vou selecionar a opção de coleções e dessa vez clicar no botão todas as coleções. Então vai ser um botão para que quando a pessoa quiser ela pode clicar e vai em uma página com todas as coleções. Após fazer isso eu vou clicar no botão salvar menu. E após salvar o menu, se a gente retornar aqui para a nossa página de edição a gente vai ter que recarregar a página. Então para isso o que a gente vai fazer é vir aqui no lado superior direito e clicar no botão salvar. Então ele já salvou as alterações que a gente fez e a gente vai recarregar a nossa página. E agora ao recarregar a página a gente pode voltar exatamente onde a gente estava que era na opção de menu aqui do rodapé. E se a gente vier e clicar em alterar menu, agora apareceu o nosso menu que seria as categorias. Então eu vou clicar aqui na opção categorias e ele vai listar todas as categorias que eu adicionei no meu menu. Então aqui já está ótimo todas as categorias. Em seguida eu vou clicar no botão selecionar e ele já selecionou esse menu. Então a gente já tem três colunas, a primeira quem somos, o segundo um menu criado manualmente e o terceiro um menu criado na forma automática, por assim dizer, do Shopify. E agora por último eu vou adicionar mais um bloco e dessa vez vai ser de novo um texto. Se você quiser você também pode adicionar a função de informações de marca, que aqui só vai exibir novamente os ícones das redes sociais. E caso você quiser você também pode adicionar uma imagem e ele vai adicionar, por exemplo, a logo da sua loja e fica ao seu critério. Porém eu vou deixar apenas a função de texto e agora no bloco que eu adicionei eu vou editar ele. E aqui no título eu vou colocar como contato. E no texto eu vou colocar informações de contato e horário de atendimento da minha loja. Então coloquei o texto aqui em horários de atendimento, então coloquei por exemplo o WhatsApp, o e-mail de contato e abaixo na opção horário de atendimento. Então exemplo aqui de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 8h às 12h e domingo fechado. Então caso você for uma loja você pode colocar o horário de atendimento. Se for por exemplo um dropship, o horário que você tem atendimento online, atendimento por chat, fica ao seu critério. Apenas aqui em horário de atendimento eu vou selecionar tudo e vou clicar aqui no ícone de B para adicionar a função de negrito para ele ficar com mais destaque. E com isso agora praticamente a gente finalizou a configuração do rodapé da nossa loja. Então o rodapé aqui é isso. A gente consegue editar mais algumas coisas como por exemplo adicionar os ícones de pagamento e por exemplo o cadeado de segurança. E também colocar as informações como CNPJ, CPF e todos os direitos reservados aqui embaixo e remover a função com tecnologia da Shopify. Porém isso eu vou deixar para aulas, para vídeos futuros aqui no Host2B. Então basta você acessar o canal e estar vendo esses vídeos separadamente para não deixar esse vídeo maior do que ele já está. Então aqui caso você quiser você pode alterar a disposição dos blocos. Então por exemplo se você quiser jogar a categoria para a direita e o contato antes, você pode mexer tudo aqui no lado da esquerda no menu. Você consegue mexer a posição dos blocos e deixar como você preferir, como ficar melhor. Eu vou deixar essa disposição, então a mensagem quem somos, central de atendimento, categorias e contatos e as redes sociais embaixo e vai ficar assim. Então após você personalizar todo o seu rodapé, basta você vir no lado da direita e clicar no botão salvar para salvar as informações. Se você então acessar a sua loja e descer até o final, vai estar com o seu rodapé personalizado conforme você criou perfeitamente. E com isso agora você já tem o rodapé da sua loja criado com sucesso aqui no Shopify. Então essa foi a aula, eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso, basta você clicar no botão abaixo, valeu demais, e fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula e tchau! Tchau!